Muito bem, nesse momento temos uma figura interessantíssima para falar conosco de um assunto também fascinante, evidente. Doutora Fernanda Michele, dermatologista, o tema é sobre o que é ser belo. Antes de qualquer coisa, de falar do seu currículo, de toda a sua história, a pergunta que eu faço. Primeiro, boa tarde, seja bem-vinda. O que é ser belo? Boa tarde, Regiane, é um prazer estar contigo com os teus telespectadores, com os teus ouvintes. É que você veio da TV agora. É, eu vim da TV, desculpa. Compreensível, compreensível. Mas assim, vamos lá. Não existe, claro, uma definição absoluta do que é ser belo. Tanto que se tu perguntar para mim, eu vou te dizer alguma coisa, se perguntar para a Márcia, vai ser outra. As pessoas têm percepções diferentes do que é beleza. Não existe, não é uma matemática isso. E claro que o belo, eu sempre digo, é aquilo agradável de se ver, né? E de se sentir também, porque existem pessoas que fisicamente são belas, mas daqui a pouco você acaba enjoando dessa pessoa. Por quê? Porque em personalidade, em coração, tem outras coisas que acabam contrabalanceando. Então, o belo é um mundo fantástico, mas muito abrangente. Não tem como a gente definir ele. Bom, eu devo dizer, devo adiantar que o Vitor Ferragem, um dos nossos produtores, disse, antes da sua entrada no estúdio, falou, ela vai falar sobre o quê? Sobre o que é ser belo? Falei, é, ela pode. Ele disse, ela pode. Ela é bem um exemplo do que é ser belo. Muito obrigada. Doutora Fernanda, Michelle é médica, dedica-se à dermatologia e atua na área de estética médica. Arradicada em Porto Alegre, está à frente da clínica MAC. Por que uma clínica com um nome inglês ou americano? MAC? Na verdade, assim, quando essa... Medicine, estética. Medicine, estética e clínica. Foi, porque claro, a minha área, ela é toda voltada para a área de estética médica, tá? Todo o meu trabalho, a minha clínica é uma clínica multidisciplinar, mas toda voltada para essa área de estética. Então, eu achei que as pessoas... E fora que MAC, nós lembramos de coisas já voltadas à beleza, ao cuidado. E foi uma maneira que, enfim, o nome que pegou bem em Porto Alegre, é dessa área. E aí, nós encontramos aqui o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, devidamente identificada pelo número, e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo também. Quer dizer, a área de atuação fica bem mais abrangente. É que o médico, para atuar, mesmo ele sendo um médico pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, cada estado que tu fores atuar, tu tens que fazer um registro nesse estado para legalizar a tua atuação dentro do estado. Tu é médico no território nacional, mas para atuar em um estado, tu precisas ter o registro naquele Conselho do devido estado. A área mais abrangente, a mais abordada hoje, é a pele, que é o maior órgão do corpo humano. A gente não tem a menor dúvida disso, evidentemente que sabe, mas o maior órgão do corpo humano, e é um órgão que pouquíssimas pessoas dão muita atenção. Hoje, parece que isso está mudando e até os homens estão cuidando da pele. Confere, doutora Fernanda? Confere, sim. É tudo que tu disseste é verdade. É o maior órgão, e na minha opinião, claro, não querendo puxar a brasa para o meu lado, mas tem que ser cuidado, porque é um órgão de proteção. Ele protege todos os teus outros órgãos, então tem que haver uma atenção maior para a pele, sim. Os homens, como tu disseste, cada vez estão aumentando mais a procura nessa área de estética, porque estão se cuidando mais. Antigamente, eram antigamente assim, antigamente mais recente, né? As pessoas estão se cuidando cada vez mais, mas os homens, sim, têm procurado as clínicas estéticas para também se sentirem melhor, o que é totalmente compreensível, né? Hoje em dia, todo mundo quer estar mais bonito e mais saudável. Agora, conta para mim, o que tem de fazer exatamente para ficar com uma pele igual a sua, que parece uma pele de bundinha de bebê? Olha só. De tão lisa, de tão linda, de tão sadia e saudável. Todo o bom do aspecto está aí. Tá, vamos lá, então. Claro que eu faço de tudo, né? Até porque eu trabalho com isso, e eu costumo testar em mim antes as coisas do que nos meus pacientes. Mas uma dica que eu posso dar para os teus ouvintes, e acho que é uma dica que está ao acesso de todo mundo, que as pessoas muitas vezes acham que para ir a um dermatologista ou a um médico ou se cuidar, precisa ter dinheiro. E também não é assim. Eu costumo dizer, tem coisas que são baratas e a gente pode fazer e pode se cuidar e tal, com as de todo mundo. O uso de um bom filtro solar, hoje em dia tem até postos de saúde que dão filtro solar para a comunidade um pouco mais carente. É verdade. O uso de filtro solar, ingestão de água, ajuda e ajuda muito. Isso não é lenda urbana, se proteger do sol, porque é uma coisa que não tem essa necessidade de as pessoas estarem expostas diretamente em horários de risco. O câncer de mama, perdão, o câncer de pele tem aumentado cada vez mais assustadoramente, e as pessoas têm que ter essa consciência. Então, assim, exercício físico, ficar longe de cigarro, de bebida alcoólica em excesso, tudo isso vai ajudar para que você tenha uma pele bonita, uma pele bem cuidada. Tudo, tudo acaba interferindo, né? Uma boa alimentação, alimentação sadia, saudável, a injeção de bebida alcoólica bem social mesmo. Sim. O cigarro que não... Eu não sei quem inventou o cigarro, mas eu gostaria de saber quem inventou o cigarro. É um prazer absurdo, né? Pelo qual eu já passei. E que vicia, né? Tu deve saber como... Queria uma verdadeira escravidão, né? Escravidão. E são coisas fáceis de fazer, porque quando você vai se alimentar bem, e quando você ingere menos bebida alcoólica, você se sente muito melhor. Com certeza. E o reflexo vem na pele, claro que é nosso cartão de visitas. E uma outra dica também fácil é diminuir a ingestão do açúcar. O açúcar, ele faz glicação e ele acaba te envelhecendo muito. As pessoas não têm essa consciência. Então, diminuindo um pouco a ingestão do açúcar branco vai te ajudar também. Olha, adoro açúcar. Eu sou apaixonada por doces. Olha só. Sou chocólatra, mas sou apaixonada por doces, de um modo geral. E não era, viu? Fiquei. Agora, diga-me, é uma lenda que o protetor solar, ele tem de ser indicado para cada tipo de pele? Por exemplo, só você pode me dizer, doutora Fernanda Michele, dermatologista, qual o tipo, que tamanho do protetor solar que eu devo usar? Não adianta eu usar o 30 se eu preciso do 50, é isso? Tá. Não quer dizer, não é essa forma, eu não diria dessa forma que foi colocado. O que que acontece? Existe sim uma predisposição que a gente fala para o paciente procurar um médico. Por quê? Pela adaptação ao filtro solar. Eu não posso pegar uma pele oleosa e passar um filtro solar oleoso, que aquele paciente não vai adaptar e não vai querer mais usar. Não quer dizer que aquele filtro não vai fazer efeito. Vai fazer, mas esse paciente não vai aderir ao uso. Porque é um filtro ruim de usar numa pele oleosa, vai causar acne, vai causar uma série de problemas. Mesma coisa um paciente com a pele seca. Passar um filtro seco vai craquelar mais ainda. Então, tem que haver uma indicação. A questão de 30, 50, claro, quanto mais clara a pele, maior proteção e maior atenção ela precisa. Pacientes fototipos baixos, como nós, loiros, caucasianos, olhos azuis, precisam de uma atenção maior. Mas eu costumo dizer assim, o filtro solar acima de 30, o paciente já está bem protegido. De um modo geral, para o teu ouvinte ficar a par do que a gente está orientando, um filtro solar acima de 30 vai já te deixar protegido, reaplicando ele a cada duas horas. Ou se entrar na água do mar, ou da piscina, passar uma toalha, suar. Então, reaplica esse filtro. É verdadeiro também que quando estamos expostos ao sol, ele deve ser retocado a cada quatro horas? Deve ser usado a cada quatro horas? Na verdade, os estudos científicos nos mostram que o ideal seria a cada duas horas. Para que esse filtro não perdesse, vamos lá, a eficácia máxima dele. Mesma coisa pelo fato de mergulhar, ter contato com água ou com suor, que também faria com que diminuísse essa eficácia do produto. A propaganda ajuda ou atrapalha o dermatologista? A propaganda de produtos, por exemplo, como filtro solar. Use e você estará totalmente protegido o dia inteiro. Não é verdade? Aí, o problema é que a maneira que é conduzida essa propaganda nos preocupa, né? Nós, enquanto médicos, quando vemos uma propaganda muito sensacionalista como essa, nos assusta, porque aquilo ali acaba enganando o paciente. E ele acha que sim, que vai passar aquele filtro solar, vai passar o dia inteiro na rua e vai estar super protegido. Quando, na verdade, não. Existem essas variáveis todas que nós explanamos aqui pra ti agora e que, de fato, vão prejudicar a eficácia desse produto. Recentemente, foi lançada uma nova marca de cosméticos, assim como o sabonete, o creme e tudo mais. E foi dito que agora sim podia se dormir maquiado. Eu fiquei pasma. Eu nunca soube que alguém devesse ou pudesse dormir maquiado. Uma base é uma base. É uma base que vai melhorar a aparência da pele e vai obstruir a respiração da pele. É, assim, Regiane, eu desconheço, tá? Eu, como profissional, assim, tudo que eu passo, principalmente nessa parte de mídia, são embasamentos científicos. Eu não posso me posicionar aqui, a minha opinião, Fernanda, mas, assim, como profissional, estudo científico, não tem nada que nos respalde que tu possa dormir com o teu rosto maquiado. Então, a gente tem que cuidar, mais uma vez, não sei de qual produto tu estás falando, não estou me dirigindo a esse produto, mas, de uma forma geral, de orientação pra população, eu diria não. Durmam com a pele limpa, com a pele que, provavelmente, o dermatologista ou o médico de vocês orientou que pudesse ser passado, que é um produto que é pra aquele fim, seja ácido, seja qual for o produto. Agora, maquiagem, eu desconheço estudo científico que nos embase pra dar uma orientação dessa pra um ouvinte. Verdade ou mentira que existe creme adequado para o dia e creme protetor ou adstringente ou adequado pra noite? Verdade. Existem, sim, produtos específicos. Geralmente, o produto que a gente usa durante o dia, ele vem com filtro solar ou com um antioxidante, alguma coisa que vai te auxiliar no dia a dia que tu estás exposto à poluição, ao sol, à luz visível, que é essa luz de estúdio que nós estamos. Então, esses são produtos diurnos. Os produtos noturnos, geralmente, a gente usa uma fórmula de regeneração de pele, que aí entram os ácidos, que não pode ter uma alteração com luminosidade. Então, existem, sim, produtos que são pra noite e produtos que são pro dia. Produtos que podem ser utilizados na área dos olhos, na área do rosto, em torno da boca, que é onde é mais crítico, onde se enruga mais. Envelhecimento, mas isso é curioso. Assim que tu disseste, claro, existem, sim, produtos pra área dos olhos, porque a diferença da tua região periocular, a região ao redor dos olhos, pro restante do teu rosto é que nós temos menos glândulas sebáceas nessa região. Então, ela merece uma atenção maior do que o teu rosto. É a região peribucal, que é em volta da boca, por que a gente envelhece mais? Porque é uma região de muito trabalho, tá? Digamos assim, tu tá movimentando, tu mastiga, tu fala o dia inteiro. Então, obviamente, essa musculatura faz com que a ruga piore, que faça esse código de barras que ninguém gosta. Código de barras horroroso, né? Bem, nós temos alterações hormonais, por exemplo. Como elas agem na pele, na beleza estética? De várias maneiras. Tanto que a gente pode presenciar, sim, uma alteração na adolescência. Geralmente, o paciente, a menina ou o menino apresentam mais acne, porque tem uma alteração hormonal. Existe uma outra alteração na gestação, que a mulher começa a ter aquelas manchas da gestação, que geralmente são os cloasmas, que depois melasma, né? Aquela mancha escura. Então, tudo isso está ligado, sim, à parte hormonal. Muitas vezes, o estrogênio em relação à gestação. Então, há uma ligação direta, que muitas vezes o dermato acaba trabalhando em conjunto com o ginecologista para ter um sucesso no tratamento. Existem pílulas da beleza? Eu tomo pílula e fico bonito? Esse é um nome também um pouco sensacionalista, mas existe, tá? O que existe cientificamente é a fotoproteção vioral, que são comprimidos, vitaminas que a gente toma para potencializar ou a proteção do filtro solar que tu usa, ou para melhorar o cabelo, a pele, as unhas. Existe, sim. Hoje em dia, a gente tem um recurso muito grande na área de estética médica. Mas tem que saber filtrar, porque... Tu tem total razão. Porque joga-se no mercado todo tipo de propaganda. Exatamente. Não, não. Eu diria assim, não saiam consumindo qualquer coisa, aquilo que a vizinha fez e achou que deu certo para ela. Passem pelo médico, pelo dermatologista. Eu acho isso, isso é fundamental, Regiane. É, e na verdade, eu não quero terminar de falar com você nunca, eu quero continuar. O uso de acessórios como chapéus e roupas com proteção, existem? Existe, isso é muito bacana, sabe? Já evoluiu muito. Antigamente era no exterior que nós encontrávamos, hoje no Brasil já tem. O tecido, ele vem com uma proteção extra, uma proteção UV. Os chapéus também, então isso potencializa, porque muitas vezes a gente acha que vestindo uma camiseta e saindo para caminhar, nós estamos protegidos. quando na verdade não, a radiação, ela consegue passar pelo tecido. Quando esses tecidos vêm acrescidos dessa proteção UV, potencializam. Então, a gente vê hoje em dia, na beira da praia, muitas crianças usando já camisetinha. Eu acho muito bacana isso aí, veio agregar, né, a proteção. Agora, vou fazer uma pergunta que não está no release, não está, o tema não está incluído, mas eu preciso fazer. Estrias, desaparecem? Depende, eu sempre costumo dizer, na medicina tudo depende, tá? A estria vermelha, que é aquela quando começa a aparecer, ela é de um fácil tratamento, tá? Tecnicamente, mais fácil para o médico tratar. A gente tem sucesso no tratamento, porque ela é inicial. A estria branca, ela já é uma cicatriz. Então, os resultados, eles são bem aquém do que nós esperamos. Existe sim tratamento, existem vários lasers, hoje em dia, de uma potência boa, mas eu acho que tem que ter uma conversa muito importante, essa conversa com o teu paciente, para ver qual é a expectativa dele. A minha experiência é a estria vermelha, nós temos sucessos no tratamento, a maioria deles, e a estria branca tem que ser parcial o tratamento, porque... E de onde aparecem estrias numa menina de 13 anos? Muitas vezes, essa estria, ela culmina com o crescimento. A tua pele não está preparada, é a mesma estria da gravidez, a pele não está preparada para uma expansão muito grande, a menina, muitas vezes, tem na região do quadril, porque há um crescimento até do fêmur, que é aquele osso grande que a gente tem na coxa, então tudo isso acontece e a tua pele não está preparada para isso. E aí acaba que vai, de fato, esgaçando, entre aspas, essa pele e a estria acontece. Doutora Fernanda Michele, gostaria muito de continuar conversando, eu acho que o assunto é apaixonante, eu iria até o final do programa, mas o nosso tempo está bastante reduzido, eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui, acho que ter vindo até aqui foi muito importante para nós. não é simplesmente a entrevista em si, não é simplesmente passar o seu aprendizado, o seu conhecimento, sua sabedoria, tudo o que você adquiriu ao longo da sua carreira e do aprendizado em si, mas o fato de gostar de estar aqui com a gente foi muito importante para nós. Eu vou deixar agora um espaço para você dizer aquilo que eu não perguntei, porque o leigo, ele pergunta aquilo que mais interessa a ele, e às vezes ficam perguntas, respostas que poderiam ser dadas que esclarecessem mais e melhor. Fique à vontade. Tá, não, primeiro, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, de poder ajudar os teus ouvintes, mas eu acho que o recado foi dado, o principal, assim, que nós precisávamos passar e que eu gostaria que os teus ouvintes levassem desse nosso pequeno bate-papo, é isso, usar o filtro solar, não só pela beleza, claro que eu sou uma médica que hoje fala no tratamento de beleza, mas uma coisa que eu deixo para todos os meus pacientes sempre, a partir dos seis meses de idade, uso de filtro solar, vamos evitar câncer de pele, minha gente, porque antes de eu tratar da beleza de vocês, eu sou médica, eu quero o melhor para a tua saúde. Então, assim, filtro solar, cuidem-se, não usem bebida alcoólica em excesso, não fumem, não usem drogas, tudo isso vai ajudar você a ter uma longevidade mais tranquila e mais saudável. Muitíssimo, obrigada. Eu que agradeço. Nós conversamos com Fernanda Michele, médica dedicada à dermatologia, que atua na área de estética médica e que tem muito ainda para passar para nós. Espero poder continuar contando com a sua importantíssima presença aqui. Com certeza. Obrigada, doutora Fernanda. Tereza, eu...